As bandas tiveram muita influência no meio nacional e hoje a gente teve a honra de fazer mostra essa história que é o Xamã. Então quem soubesse, e quem é a vitaleira que gosta de Xamã? Quem soubesse, conta com nós, que esse é o meio nacional. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.